Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff viaja essa manhã para São José dos Campos, em São Paulo, e de lá vai para Itajubá, Minas Gerais. Ela vai participar da cerimônia de inauguração de uma fábrica de transformadores. Depois, a presidenta retorna à Brasília, onde tem mais dois compromissos oficiais aqui no Palácio do Planalto. Primeiro, ela se encontra com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e depois se reúne com o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. E ontem, pela internet, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que determinou ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, a implantação de um sistema seguro de meios em todo o sistema do governo federal. E ainda falando de informática, vão ser anunciados hoje os municípios contemplados pelo programa Cidades Digitais, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O objetivo desse programa é modernizar a administração dos municípios e o acesso aos serviços públicos por meio da internet. Leandra Larcon, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto